Diz, eu sou crente, quando você começa a mexer, ele fala, eu sou crente, eu estou com depressão, eu estou com tristeza, eu estou com angústia, eu estou com síndrome de pânico, eu estou com isso e aquilo, eu falo, irmão precisa de um conserto, irmão precisa de um conserto, não, mas eu sou crente, eu sou crente, tem sete anos, tem quinze anos que eu sou crente, mas sabe o que está acontecendo? A crucificação de Jesus, já não vale mais nada, sabe? Já não estão nem aí, já estão fazendo vão, e o Senhor me dizia agora, lê lá, então nós vamos ler, lá no versículo 17, a partir do 17, vocês vão acompanhar comigo, lá no título de Jesus perante Pilatos, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo, salve rei dos judeus, e feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelho adoraram, e havendo escarnecido, respiram-lhe a púrpura, e vestiram com suas próprias vértices, e levaram para fora, a fim de crucificá-lo, aleluia! Isso precisa ser importante na nossa vida, sabe? Quando? Quando você começa a questionar, Senhor, por que o Senhor não cuida de mim? Senhor, eu vou para a igreja, Senhor, eu olho e o Senhor não age assim, muitos crentes estão achando, que Deus tem que fazer, que Deus é obrigado, irmãos, louvem a Deus, porque Deus nos aceitou, louvem a Deus, porque Ele nos aceitou com todas as falhas, irmãos, eu sou conselheira, eu trabalho o dia inteiro aconselhando pessoas no zap, e eu tenho ficado triste, eu tenho me ferido, eu tenho me machucado, de ver pessoas fazendo a crucificação de Jesus, sabe? Como nada, então nós precisamos tomar uma posição, e começar a estudar a palavra do Senhor, e começar a meditar na crucificação, o que Jesus passou para nos salvar, então, eu sempre estou meditando, porque eu quero que cada dia mais, o Senhor me desperta, fala, olha, você não é ninguém, olha, olha, você precisa tomar posição, olha, você que depende de mim, se conserta, anda direito, porque senão assim, você não vai vir ficar comigo, então nós precisamos, Senhor Jesus, tira toda a cegueira espiritual da minha vida, Satanás tem colocado um desânimo muito grande no meio da igreja, Satanás tem cegado os crentes, hoje todo mundo é crente, mas você vai ver a vida dele, está toda estourada, a vida toda acabada, a vida toda desconcertada, o Senhor é amor, o Senhor é amor, Ele nos chamou para nos amar, para nos carregar no colo, o Senhor nos chamou para nos guardar debaixo das asas dEle, Ele é culpado, não, nós temos afastado do Senhor, nós temos afastado do Senhor, então vamos tomar posição, vamos, ó Senhor, quero ouvir a sua voz, Senhor, o que Tu queres, eu vou fazer, né, vamos orar, Senhor meu Deus, eu te louvo e te agradeço por esta palavra, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é fiel para com os teus, a Tua palavra diz, que o Senhor não desampara o justo se quer, e nesta noite eu quero te agradecer, Senhor nesta noite eu quero te agradecer por esta palavra, eu quero te agradecer por este louvor, Senhor Deus de mistério, e que nesta noite o Senhor fala, mais forte nos nossos corações, Senhor vai visitando, vai tirando toda a cegueira espiritual, vai tirando o Senhor toda a surdez, Senhor abre o entendimento dos teus filhos, para receber aquilo que o Senhor tem para cada um, e nesta noite opera a maravilha, e nesta noite Pai amado, Pai querido, que o Senhor visita a alma, que o Senhor faça cura, que o Senhor visita a carne, que o Senhor cura a carne nesta noite, aleluia, irmãos, agora, eu não sei a sua necessidade, eu não conheço vocês, e eu louvo a Deus por isso, porque eu não quero fazer nada de mim, agora vocês vão ajoelhar, todos vão ajoelhar, tão bonitinho, mas nós vamos nos ajoelhar agora, o pastor Emanuel vai orar, com vocês, nós vamos orar 10 minutos, e eu quero que vocês coloquem diante do Senhor, mas o Senhor já sabe, não, Deus quer ouvir da sua boca, Senhor eu vim aqui, no meio desse mato, para receber, e eu vou colocar agora diante do Senhor, a minha necessidade, tá? Pastor Emanuel.